Eu sou o Corinthians! É do Palmeiras! Não tem discussão! Vai Marcelinho para cobrar o chapéu direito no capricho! Gol! É do Corinthians! Marcelinho é o nome da tela! Eu dizia, dali para o Marcelinho é quase pênalti! Vai buscar o ângulo direito do Veloso! Ele foi para a cobrançola do movimento do goleiro preocupado, o Vivaldo foi tomar conta! Ele foi tomar conta daquele lance ali ó! No ângulo superior direito sem dar a menor chance! O Miller tentava cortar de cabeça ali! Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto! Vai pondo fogo no estádio o torcedor do Corinthians! Aí Célio Silva para a cobrança! Dois minutos para o final da prorrogação! Ele vai arriscar de muito longe! Viola deixou atrás para o Tupãozinho! O rolou de lado, ele deu o tom apelo! O quê? O que? O que? O que? O melhor? 5 mil Jesus! A M 64 do cavalo! O que? O melhor? É o melhor! É o melhor? É o melhor! O melhor? o nível do número 17 faça a festa de velho faça a festa corinca faça a festa corinca o corinca uma pra ser campeão o palmeiras vai a luta um minuto pro final o palmeiras tem que fazer dois jogos ele velho pra você curtir de novo que golaço aí a repetição outra vez pra você o pãozinho rolou ele velho se explodiu na tela esquerda não devolvemos um golaço do corinca o corinca sai daí o homem do gol faça a ser dele o gol do título vitor briga por ela vamos ficar por conta do senhor é o corinca chegando ao campeonato depois de sete anos evitando o tricampeonato do palmeiras que vem dominando o futebol de São Paulo e o futebol brasileiro nos últimos anos pra você curtir de novo a bomba santa canta de Enivelton 30 segundos pro final do tempo regulamentar agora explode de vez o torcedor corinthiano a fiel torcida corinthiana todas as suas facções os torcedores em preto e branco gritando o corinthians e é campeão é a festa do timão em Ribeirão que golaço do Enivelton que golaço faz a festa o torcedor do corinthians Ronaldo sai pra fazer a defesa já estamos por conta de Ramiahel ele vai terminar o clássico ele vai terminar o jogo e o torcedor do corinthians vai comemorar o seu título de campeão o Ronaldo não tem pressa nenhuma bate forte, bate pra cima Ronaldo o ato partiu atrás da bola ele quer a bola do jogo ele partiu pra terminar o jogo repare ele vai te tirar a bola Flávio Conceição bate ele continua correndo atrás da bola ele deu acabou, 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 acabou Corinthians campeão paulista que não vai nos tempos de 95 depois de dois grandes gols 90 minutos a festa é sua torcedor do corinthians a festa é sua torcedor do corinthians em Ribeirão Preto na cidade de São Paulo no estado de São Paulo você corinthian em todo o Brasil pode gritar a campeão paulista de 95 o corinthians começa a sua festa em Ribeirão Preto vai te espalhar por toda São Paulo e os corinthianos de todo o Brasil ao fio que é campeão não é campeão o corinthians vence o Palmeiras na final não é campeão não é o corinthians não é o corinthianos isso faça o wiari de Ti 스태 Obrigado.